especificamente, eu gostaria de fazer uma defesa aqui do porquê que a Alane merece ficar mais do que a Isabelle. Eu acho que a Alane trabalhou muito mais do que a Isabelle ao longo de toda a temporada. E acho até que por tudo que as fadas fizeram ali especificamente, Denise e Anne, Beatriz e Alane, eu acho que seria uma injustiça uma das representantes desse importante trio não chegar na final. Eu acho que a Alane, ela não teve bola perdida com a Alane. Ela muitas vezes até queria ter se exposto mais. Eu via muita briga, por exemplo, da Beatriz com a Fernanda, que a Alane ficava num canto assim, esperando a hora dela de entrar em cena. E aí eu acho que ela pecou por não ter entrado. Muitas vezes ela não entrou. E todas as vezes que ela brigou foi muito legal. Aquela briga do Chora Bonequinha, outros momentos. E daí eu acho que faltou ela se expor um pouquinho mais nesse sentido. Mas ela sempre esteve ali, muito atenta, muito jogando com o público, tentando enganar o público de alguma maneira, o que eu acho sempre muito válido. Então eu gosto do jogo da Alane, que também cometeu alguns erros. Acho que ela também exagerou nas tintas em algumas questões ali. Chamavam ela de esvaziadora de pauta, sei lá o quê. Mas eu vejo na Alane mais valor e mais merecimento de conquistar ali um terceiro lugar do que a Isabelle, que é também uma boa participante, fez um jogo muito discreto, foi lá para mostrar a carreira dela, e para mostrar a cultura dela. Ela foi lá muito consciente, ela entrou mais consciente sobre a persona midiática dela do que todos os camarotes. Ela em nenhum momento, ela trepidou. todas as decisões que ela tomava lá dentro era pensando no que ela estava representando do ponto de vista cultural e do ponto de vista da carreira dela. Isso ela deu aula para todos os camarotes. Mas que bom que os camarotes não foram tão bem sucedidos nisso quanto ela, senão o programa ia ser um saco. E essa reta final da Isabelle eu achei muito interessante, porque essa questão com o Matheus meio que criou ali uma rachadura nessa armadura que ela criou, e a gente pôde ver um pouco mais dela. Aí já era tarde demais. Se isso tivesse acontecido talvez no primeiro mês, acho que isso meio que deu uma balançada foi interessante. Tanto isso quanto a relação de idas e vindas também dela com o Davi. Qual a sua opinião? Lucas Pazin. Eu vou fazer um contraponto aí a sua opinião, Chico. Porque eu acho que da forma que você admira que a Alane trabalhou muito para enganar o público, eu acho que é justamente por isso que ela não tem que chegar na final. Porque eu acho que a gente não conseguiu conhecer de verdade quem é a Alane. Ela trabalhou muito para enganar o público, ela trabalhou muito para ser um personagem durante toda a temporada. Não vou dizer que a Alane não rendeu, porque não dá para dizer. Ela esteve em várias histórias, ela trabalhou realmente ali para poder merecer um destaque, o tempo de tela que ela tanto queria, mas eu acho que ela ficou muito presa nisso. Ela estava muito presa nesse tempo de tela, muito presa em aparecer, muito presa em atuar. Eu acho que o Big Brother é para a gente conhecer um pouco realmente como é a pessoa. E nesse ponto, acho que a Isabelle se mostrou um pouco mais. A Isabelle pareceu ser planta, pareceu em alguns momentos não estar interessada no jogo, mas para mim, ela sempre manteve a mesma linha do início ao fim de interesse no jogo. ela não foi influenciada por ninguém, ela teve que aguentar ali pressão do Davi o tempo todo, pressão de estar num grupo e fez questão de jogar sozinha. Eu acho que ela entrou com uma linha ali que a gente viu a Isabelle jogando sozinha por muito tempo. É claro que ela era próxima do Davi, depois se aproximou do grupo, em algum momento ela foi com o grupo, mas era muito mais os grupos tentando se encaixar a Isabelle do que ela a um grupo. Isso mostra para mim muita personalidade. autenticidade. Eu acho que a Isabelle foi muito mais autêntica do que a Alane. A Alane tentou muito mais se encaixar em situações para que ela fosse o destaque do que mostrasse realmente quem ela é. Eu não conheço quem é a Alane. A Alane que eu vi é uma Alane falsa que vende tudo para poder ganhar público, ganhar cliques, vamos dizer assim, ganhar audiência. e aí eu não quero que ela chegue a essa pessoa na final, esse personagem na final, porque eu me sinto enganado. Eu não quero colocar alguém que tentou me enganar o tempo todo na final. Acho que ela é merecedora de chegar até onde ela chegou porque ela tinha história. A gente precisa de entretenimento aí no programa. Mas agora, a final não. A final é quem você se identifica. E eu acho que é difícil se identificar com a Alane porque ela foi falsa no jogo, ela foi um personagem no jogo. Esse personagem precisa acabar agora para mim. esse personagem precisa acabar. Gostei. Palavras fortes. Adorei. O Pazinho, a única coisa que eu acho que todo argumento é show demais, eu só acho que a gente conheceu tão pouco a verdadeira Alane quanto a verdadeira Isabelle. As duas estavam numa casca de proteção muito forte. E aí, até eu acho que a Alane se expôs um pouco mais nesse sentido do que a Isabelle que foi, sabe, com um distanciamento gigantesco o tempo todo. Mas entendo o seu ponto e concordo com tudo. O Pazinho, já já nós vamos falar das coisas